Devocionário, a divina misericórdia. Basta você levantar a mão, o braço, que vai alguém até você, tá? Devocionário, adquira. Porque vale a pena você ter. E quem puder depois, quem já adquiriu o diário todo, levanta a mão. Quem já adquiriu o diário de Santa Faustina, adquira. Não seja ranzinza com a sua alma. Toda a celebração do ato penitencial, para você fazer de modo especial na sexta-feira, está na página... 61 a 75. 61 a 75, as orações às 3 horas da tarde, tá? Mas hoje vamos abrir na página 61. Seu livro, Devocionário, a divina misericórdia. Eu peço que sempre traga. Nós estamos no cerco de Jericó. Cerco da misericórdia. E nós precisamos aprender. Que riqueza a igreja nos dá. Amém? Vocês viram como ficou bonita a imagem? Quero agradecer a Hudson pela ajuda dessa celebração do ato penitencial. Foi muito ungida, muito bonita. Vamos lá. Página 61. Hoje o tema é... A hora da misericórdia. Qual é o tema de hoje? A hora da misericórdia e o terço da misericórdia. São dois. Qual é o tema de hoje? A hora da misericórdia e o terço da misericórdia. A hora está na página 61. E daqui a pouco na página 41 há o terço da misericórdia. Outra forma de culto à divina misericórdia é a recordação. Pode acompanhar no livro. Página 61. Da hora em que se deu a morte de Jesus na cruz. Os evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três. É sinótico porque eles são parecidos. É como se disseram similes, não é? São quase iguais. Mas cada um tem uma forma de retratar, descrever o mesmo episódio. São chamados de evangelhos sinóticos. Já João é completamente diferente do Mateus, Marcos e Lucas. Embora tratando da mesma vida de Jesus, João é um evangelho mais teológico. Então, os evangelhos sinóticos, todos eles, dizem que Jesus morreu que hora? Três horas. Às três horas da tarde. Por que que ele não morreu de manhã? Tudo na vida de Jesus é o cumprimento daquilo que as sagradas escrituras, que a Bíblia sagrada tinha já prescrito, ou escrito, ou previsto. Vocês estão andando tanto. Por que vocês estão indo, aquele povo acolá? Está parecendo um formigueiro hoje. Se aquietem. É porque eu me disperso, gente. Só se levanta se a bexiga estiver cheia mesmo. Porque a gente se dispersa. E esse é o momento que o demônio tenta tirar a palavra do seu coração. Mateus 13. Esta hora, que hora? Três horas. Passou a ter um significado especial para os primeiros cristãos, que passaram a lembrar e rezar na hora da morte do Senhor, que coincidia com a hora do sacrifício vespertino no templo. Vamos ler o que está em Êxodo, capítulo 29, versículo de 39 a 42. Aí não tem, só tem a indicação. Vocês leem na Bíblia, mas eu vou ler aqui para vocês ouvirem o que está na Bíblia. O sacrifício vespertino. Para vocês entenderem por que Jesus morre três horas da tarde. Êxodo, capítulo 29, versículo 39 a 42. Eis o que sacrificarás permanentemente sobre o altar. Dois cordeiros de um ano em cada dia. Um cordeirinho, uma ovelhinha de um ano, um burreguinho, dois por dia. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro entre as duas tardes. O judeu dividia o dia de três em três horas. Assim como a noite, as vigílias da noite. A primeira começava às seis da noite. Seis, sete, oito, nove. Primeira vigília. Nove, dez, onze. Segunda vigília. Doze, uma, duas, terceira. A quarta. Quatro, cinco, seis. Aí o dia começava. Seis, sete, oito. Nove, dez, onze. Doze. Uma, duas, três. De manhã deveria morrer um cordeiro no meio da manhã. Ou seja, seis, sete, oito, nove. Morria um. Dez, onze, doze. Aí, doze. Uma, duas, três. Morria o segundo, no meio da tarde. Isso está na escritura. Com o primeiro cordeiro, oferecerás a décima parte de um efá de farinha amassada com um quarto de hinho de óleo de oliva esmagadas. E como libação, um quarto de hinho de vinho. Entre as duas tardes, ou seja, as três da tarde, oferecerás o segundo cordeiro, acompanhado de uma oferta e de uma libação semelhante às da manhã. Esse é um sacrifício de agradável odor, consumido pelo fogo em honra do Senhor. Esse holocausto será perpétuo e será oferecido em todas as gerações futuras à entrada da tenda da reunião diante do Senhor, onde virei a voz para falar contigo. Essa era a prescrição. Portanto, Jesus morre na hora em que o segundo cordeiro era oferecido no templo como libação, ou seja, como expiação pelos pecados do povo. São Paulo nos diz, em Colossenses 2, 17. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. E a carta aos hebreus, quem lê a carta aos hebreus, e eu indico a vocês a lerem, por favor, leiam coisas que edifiquem a alma de vocês. Parem de ler porcaria, de ver o que não vale a pena na internet, de estar atrás de idiotices que não servem para nada. E vão ler a carta aos hebreus. Lá, o autor da carta vai falar como eram os sacrifícios do Antigo Testamento, como era o culto do Antigo Testamento, como eram os utensílios usados no templo para o culto a Deus. E depois ele vai mostrar que aquilo tudo era apenas sombra da verdadeira realidade. Era um pré-anúncio do que viria e seria realizado. Quem é agora o cordeiro de Deus? Jesus. São João Batista. Olha, quando Jesus vem chegando no Jordão e diz, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagine dois cordeiros por dia. Doze meses. Quem é bom de conta? Quantos cordeiros morriam num mês? Se o mês fosse de trinta dias? Sessenta, né? Não era dois por dia? Se o mês fosse de trinta e um, sessenta e dois. Vezes doze. Era muito cordeiro. Setecentos e vinte cordeiros. Setecentos e vinte cordeiros eram oferecidos todos os anos. Fora o que as pessoas traziam para ofertar em expiação, em libação do próprio pecado pessoal. Era um horror. E a carta aos hebreus vai dizer, nem todo o sangue dos touros, nem todo o sangue dos bodes, nem todos os sacrifícios foram suficientes para livrar o homem do pecado. Para curar o homem das suas enfermidades. Para libertar o homem do diabo. Nada disso. Foi suficiente. Por isso que João anuncia, ele agora é o cordeiro enviado pelo pai para nos dar a libertação, a salvação, a remissão. E graças às suas chagas, Isaías 53, nós fomos curados. Por isso, não tem sentido mais alguém querer construir o templo de Salomão. É um idiota. Porque quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Existia no templo o seguinte, o pátio das mulheres lá no fim. Vocês aqui, que gostam de estar aqui na frente, lá estavam lascadas, não chegam nem perto. Lá fora era o pátio das mulheres. Era assim, não estou mentindo não. Era assim. Mulher lá fora. Depois das mulheres, vinha o pátio dos pagãos, dos homens. Depois vinha o pátio dos homens. Depois vinha o santo, onde só entravam os sacerdotes e seminaristas, os levitas. E aqui tinha um pano grande, que dividia o santo do santo dos santos. O que é que tinha dentro do santo dos santos? A arca da aliança, com aqueles dois anjos, duas imagens feitas de pau de oliveira e cobertas de ouro. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, o maná e o cajado de arão. E era ali que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano na festa do Ionquipu para ofertar o grande sacrifício em favor do povo e pronunciar o nome santo de Deus. Uma única vez se dizia o nome de Deus na festa de Ionquipu, que era mais ou menos setembro, outubro. Festa de Ionquipu. Quando Jesus morreu, o que é que acontece? Esse véu rasgou-se de alto abaixo para dizer que o templo cumpriu sua função. E aí Hebreus vai dizer que ele entrou de uma vez por todas, uma única vez para sempre no santo dos santos e ofertou o sacrifício que redime o pecado da humanidade. Mas não só isso. Com ele entramos também nós, as mulheres que ficavam lá no fim, os pagãos, os homens, as mulheres, pecador. Todo mundo agora tem acesso ao trono de Deus, tem acesso à glória de Deus. Todos podem entrar e gozar da presença de Deus. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por isso que me fizeste entrar no santo dos santos, para dar glória, para louvar ao Senhor. Por isso o sacerdote na missa diz, oremos e todos participam da missa. Ninguém assiste porque não é teatro nem cinema. Nós participamos na hora da missa, não é hora de celular, não é possível que você não aguente. Virou uma doença. Pessoas dependentes de celular. Na hora do sacrifício de Cristo, na hora da celebração, a pessoa está lá. Era bom que esse dedo travasse assim, né? Era ficar-se duro assim, nem ir para cima, nem para baixo. Era para você se aquetar. Na hora da missa, não é hora de comer. Será que você não aguenta? Na hora da missa, não é hora de você conversar. Não é hora de você ficar passeando com uma barata tonta para lá e para cá. Deixa eu ver como é que está lá fora, eu vou lá fora. É, o milho hoje está mais barato, não é caro. Como é que está aí a pipoca? É um cheiro bom nessa pipoca. Hoje eu acho que eu comi batata fria. Na lanchonete, vou ver lá se está mais caro. A água que está... Entendem? A missa, dizia Padre Pio, se você quiser participar bem da missa, coloque-se ao lado de Nossa Senhora das Dores, aos pés da cruz, no Calvário. Está lá escrito, na Capela das Relíquias, naquele missal, que você pode ver, ele escreveu a mão, em italiano, e assinou Padre Pio de Pietratina. Se quer participar bem da missa, coloque-se ao lado de Nossa Senhora das Dores. Aos pés da cruz, no Calvário. A carta aos hebreus mostra que o culto da antiga aliança era apenas imagem do culto que seria praticado na nova e eterna aliança feita no sangue de Jesus. Então, não tem mais como ter templo. Os judeus mais ricos do mundo, que são os donos dos Estados Unidos, os homens mais poderosos. Eles querem ir lá, derrubar aquela mesquita de Omar, reconstruir o terceiro templo lá de Jerusalém, voltar a oferecer carneiro, de manhã e de tarde, fazer aquele ritual todo. Mas eles não vão nunca, porque o véu do templo já se rasgou e Deus não quer mais sacrifício de sangue, nem de boi, nem de bode, nem de galinha preta, nem de nada. Ele agora só quer ver na nossa vida o sangue do seu filho. O sangue de Jesus. Rezem, porque a chuva está chegando. Não é preconceito, olha para mim. Senhor, mande para a calcaia, por favor, Jesus. Mande para a calcaia, Pai. Eu preparei com tanto amor, Senhor, essa homilia. Mande para lá, manda o vento levar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Gente, eu adoro chuva. Eu fico assim pedindo sem querer, né? Adoro chuva. Mas agora, Jesus, por favor, manda ela para a calcaia. Manda vento, Senhor, e manda para a calcaia. É, você não quer encher água, não? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Qual era a oração que eles iam? As três horas da tarde. Leia o texto. Foi. Página 61. Pega o livro. Foi exatamente nesta hora que o centurião romano Longino se deu conta de que era Jesus. Longino foi aquele soldado que perfurou com uma lança o lado de Jesus. O apóstolo São João escreveu em seu evangelho. Chegando a Jesus e vendo-o morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. Conta uma lenda que ele tinha um problema na vista e que pegou um pouco do sangue e água que saíram do lado aberto de Jesus e esfregou em seus olhos e ficou curado. Ele se converteu ao cristianismo, foi martirizado e mais tarde foi declarado santo pela igreja. Veja, dentre todos os instantes da história, certamente um merece a maior atenção nossa. Segundo os estudos, aquela sexta-feira santa era 8 de abril do ano 30. 8 de abril, sexta-feira santa. Às três horas da tarde, fora dos muros de Jerusalém, a hora da misericórdia. A hora por excelência da misericórdia. Dia 8 de abril, provavelmente, segundo os estudos, do ano 30. Após três anos de intenso ministério, quantos anos Jesus pregou? Três. Após três anos de imenso ministério e após três horas de agonia. Que hora Jesus foi crucificado? Ao meio-dia. Então, 12. Uma, duas, três. Três anos de pregação, três horas de agonia, três horas da tarde, ele entrega o Espírito ao Pai, consuma a obra da redenção em prol do gênero humano. Esta é a hora de Jesus por excelência. Diga. Esta é a hora de Jesus por excelência. Nosso Senhor Jesus Cristo falou várias vezes, pelo menos no Evangelho de João, aparece dez vezes a expressão, a minha hora não chegou. é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aquele momento foi extraordinário, com repercussão também no mundo físico. Quando Jesus morreu, chegando a hora sexta, diz o Evangelho de Marcos 15, houve trevas sobre a terra, escuridão, até a hora nona, às três da tarde. E ao dar um grande grito, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Pai, o meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? e deu a vida. O véu do templo se rasgou, houve um grande terremoto, e as rochas se fenderam, e muitos corpos de justos ressuscitaram. E andaram por Jerusalém, esses mortos. Provavelmente São José entre eles. Jesus morre. naquela hora que ele tanto anunciou e esperou, e viveu para aquela hora. Às três da tarde é a hora, é a minha hora. Diga, é a minha hora. É a minha hora. É a hora da minha vitória. É a hora da minha vitória. É a hora da minha libertação. É a hora da minha libertação. É a hora que o demônio não tem mais poder sobre mim. É a hora que o demônio não tem mais poder sobre mim. Amém. Quem entendeu, bata palma ao Senhor. Vamos aí. Nas revelações de Santa Faustina, Jesus deu uma ordem expressa acerca do que fazer na hora em que ele deu a vida por nós. Vamos ler juntos. Às três horas da tarde... Página 62. Vamos lá. Às três horas da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve tempo, reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Essa é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetreis na minha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei a alma que me pedi pela minha paixão. Três horas da tarde. O que é que é para a gente fazer? Implorar a misericórdia. Implora. Pede? Não. Implora. Quem implora é um pobre. Um pobre que está com fome. Uma pessoa que está desesperada. Que está sendo perseguida por um bandido. Ela implora, ajuda. Uma pessoa que está para morrer. Ela implora, ajuda. Ele não dispersa na hora da misericórdia. Ele diz? Implora. Implora. Com intensidade. Senhor, eu te imploro. Mande a chuva para a calcaia. Pode ligar para lá, viu, Júnior? Porque os seus meninos vão já dizer que a chuva chegou lá. Já está chuviscando, né? Lá na calcaia. Eles moram lá. Pronto. Pode ir me dando a notícia. Implora. Especialmente pelos pecadores. Pelos pecadores. Quem aqui tem pecador em casa? Você é o primeiro. Você pensou no marido, mas nem é você. Você é o primeiro pecador de casa. Olha os relâmpicos, gente. Quem é o primeiro pecador? Eu. Eu, pecador, me confesso a Deus. Pelos pecadores. E ao menos por um breve tempo, reflita sobre a minha paixão. Especialmente sobre... O abandono que me encontrei. Tem coisa pior do que ser abandonado? Quem é que foi abandonada pelo marido? Para levantar a mão. Foi fácil. Por um amigo. Abandonado por uma pessoa. Terrível. O abandono dói. E Jesus na cruz foi abandonado. Por quem? Por mim. Porque ele estava lá por mim. Por você. Ele foi abandonado. Então, ele disse. Ao menos, por um breve tempo, reflete a minha paixão. Especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Bem forte agora. Essa é a hora. Essa é a hora. Hudson. Essa é a hora. Não sei onde está. No mesmo lugar que você leu. No meio. Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Essa é o quê? Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Você sabe por que este torono já caiu? Porque ele quer que vocês escutem isso aqui. Oh, glória. Aplausos. 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 Obrigado.